Mídia Gamer, onde você encontra tudo em jogos em mídia digital. Link na descrição. Ah não, mano! Caraca, velho! O cara tá na seca atrás. Sai! Aê, com 12 é fácil, né, filha da mãe? Aê, filha da mãe! Caraca, velho! Ó, mano, cê é louco, mano! Cê é louco, Dio! Não é assim não, mano! O cara já mata aí, mano! Primeira jogatina aqui, o cara já me deu um sapriuco aí do caralho, velho! Cê é louco! Eu ouvi uma moto, Dio! Tô com essa 12 na mão, que não vai prestar, né? Com certeza vocês devem tá falando no comentário, né? Tá xingando a bolufas aí, né? Metralha, cê tá com uma arma ruim na mão, metralha! Troca essa arma, metralha! Troca essa arma, metralha! Troca essa arma, né? 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 Ah, mano Essa aí foi doce como Vai, mano O cara tá sem nada, velho Ah, mano Ah, mano Ah, mano Ah, mano